Vamos saber aqui. Delegado, bom dia. Como foi a noite no trabalho aqui do cantão do senhor? Olha, a noite foi movimentada, foi relativamente movimentada. Houveram duas prisões em flagrante, referente à caso de violência doméstica, e uma apreensão em flagrante de um menor envolvido em roubo de celular. Em relação ao homicídio, será apurado pelo titular, né? Isso, em relação ao homicídio, será apurado pelo titular. Tendo em vista que não aconteceu, não houve prisão em flagrante dos investigados, dos acusados, né? Ok, então. Após o homicídio, pode dizer que a necessidade foi relativamente tranquila, né? O mais grave foi o... Tranquilo, entre aspas, sim, mas... Mas, às vezes, será devidamente aferido e será devidamente esclarecido, né? Durante o prazo, após a investigação. Ok, então. Muito obrigado, bom trabalho. O senhor continua aí na sua missão fazendo trabalho. Então, nós vamos encerrar por aqui. Dizendo a você que, após a turbulência, onde aconteceu no bairro Joá, uma pessoa morta a tiros e o outro ficou ferido, né? Você já tem todos os detalhes aí no nosso portal. Você que não viu, veja agora. À noite, apenas esses casos que já foram narrados pelos delegados plantonistas. A gente cede em frente, partilha e retorna por aqui, dá uma passadinha no quartel, enfim. Dá um giro para manter você bem informado. Central de flagrantes, IJC, 24 horas com você.